Salve pessoal, Wanderlei falando, trazendo um caso que eu acabei de descobrir aqui no meu grupo no Telegram sobre a guerra na Rússia e Ucrânia, percebi um objeto escuro ali na hélice, em torno da hélice e fiquei cabreiro com isso. É claro que a primeira hipótese mundana que vem à cabeça é o efeito sucção, o empuxo da hélice. Podia ser uma sujeira qualquer, um pássaro passando. Foi minha primeira impressão ao dar uma ampliada aqui, mas já deixei de lado essa impressão porque fosse um pássaro voando na horizontal normal, ser atraído pelo giro da hélice ali pela sucção e ser jogado para o lado. Inclusive são dois pontos distintos. Esse primeiro parece descer bem no meio ali, não é o mesmo que aparece aqui. Vou mostrar isso já já. Achei muito interessante isso. Parece que estão brincando com aquela incrível velocidade da hélice e chegaram próximo e se jogaram para o lado. Você deve achar que eu estou delirando, mas eu vou mostrar isso aqui, da onde que vem esse segundo objeto. Esse aqui eu não consegui perceber, ele aparece sobre o rotor ali. Em seguida aparece esse segundo, tu pode pensar que é o mesmo. No entanto, eu ampliei aqui buscando a origem dele e, pasmem, o troço vem que nem uma bala de cima, vem na vertical rumo à hélice, dá aquela meia volta ali e sai para o lado. Então, acho que alguma coisa brincou com a nossa tecnologia nessa velocidade que a gente já conhece que os ovnis são capazes. Posso estar delirando? Posso, pode ser algo banal, mas você deve ter notado que eu não ando lançando muitos vídeos. Eu ando muito desencantado com a ufologia e botei para analisar esse vídeo aqui, para mostrar o que está acontecendo, se é um pássaro ou não é. E a coisa mais estranha que eu vi ultimamente, tirando uma que eu vi outro dia, que eu cheguei a botar na análise, mas era um pássaro, um navio estava lançando um foguete, um míssil. O pássaro tinha passado pelo navio e no que o míssil foi lançado, ele voltou, se jogou na fumaça, e isso muito rapidamente. Aí, no slow motion eu percebi que o pássaro atacou a fumaça do míssil. Agora, esse é o vídeo original, está lá no grupo, vou deixar os links. Baixei a música aqui para não dar problema. Então, depois de dar uma olhada nisso aqui, o que eu quero mostrar é o que vem a seguir. Veja, a minha impressão é que o objeto vem embalado na vertical, se joga ali no giro da hélice. sei lá, teria sido um pássaro querendo atacar o helicóptero? Não posso acreditar nisso, se ao mesmo tempo acreditar que um ovo também quis brincar na hélice, é outra coisa também difícil, né pessoal? É com vocês aí, eu vou encerrando por aqui, tire suas próprias conclusões. Até uma próxima.